O que é o mandato de segurança? Então, logo nesse mandato de segurança, o Ministério Público foi favorável ao deferimento da liminar para que impedisse o Presidente da Câmara de revogar este decreto monocraticamente. A juíza de primeiro grau deferiu o mandato de segurança nos inteiros teor da nossa manifestação ministerial. Contudo, o Arão, Presidente da Câmara, ele recorreu da decisão e, aqui no Tribunal de Justiça, um desembargador entendeu que aquela medida preventiva, antes dele agir, afrontaria a separação dos poderes e prejudicaria a fiscalização da Câmara. Diante disso, ele ressustou os efeitos do mandato de segurança, que proibia Arão de revogar o ato, mas não determinou que deveria ser revogado o ato. Ele não entrou no mérito, ele apenas disse, olha, neste momento não cabe ao Poder Judiciário fazer uma análise prévia do ato. Essa decisão, inclusive, está na Procuradoria para analisar uma possível possibilidade de recurso. Quando o Arão, o Presidente da Câmara, tomou conhecimento que a proibição que ele tinha de revogar o ato tinha sido desfeita aqui pelo Tribunal de Justiça, ele empoderou-se e acreditou que ele poderia realmente concretizar o que ele dizia para todo mundo, que o decreto anterior não valia nada, que ele podia rasgar e colocar a Lidiane na hora que ele quisesse. Bem, ele então, no dia 6 de agosto, uma sexta-feira, se eu não tiver equivocado com as datas, mas foi a última sexta-feira, sem ser essa última anterior, ele tomando conhecimento do despargador, ele, sem instaurar procedimento algum, pelo menos não tivemos conhecimento de qualquer procedimento instalado por ele, ele redigiu um decreto com dois artigos apenas. Um, ele diz, conforme autorizado pelo Tribunal de Justiça, e por não haver impedimentos para aquele Dianne Leite, o Valde ao Cargo, revogo o decreto anterior e do... mais ou menos assim, revogo o decreto anterior por estar autorizado pelo Tribunal de Justiça e por não haver impedimento legal para a Lidiane Leite voltar ao cargo. Diante de todas essas informações e provas, não houve outro caminho para o Ministério Público seguir, se não pedir, ajuizar uma ação de improbidade administrativa contra o presidente da Câmara e pedir seu afastamento, principalmente pela dificuldade de produção de provas. Um outro detalhe interessante, que aí eu só descobri quando iniciei as investigações contra o presidente Arão, foi que ele empregava como diretora, que é aquela servidora do mais alto escalão do órgão dele, sua própria sogra. Aí eu digo aos senhores, como eu vou conseguir documentos com a pessoa que primeiro se recusa a fornecer os documentos na eminência de dar posse ao novo prefeito e outra que todos os documentos são processados e autuados pela sogra dele. É um cargo em comissão, ela não fez concurso, ele nomeou. Diante disso, também foi ajuizado a ação de improbidade pelo necautismo. Quanto à questão da Leite, nós aqui, com todo o apoio que nós tivemos da Administração Superior, estivemos analisando quais medidas a adotar para uma célere tratativa do assunto, vez que ela é mundialmente conhecida pela suspeita de desvio público da ordem de 15 milhões de reais. entendemos que para aquele momento, para aquela medida, a medida mais correta seria o quê? Seria fazer um pedido de reconsideração de um pedido de afastamento que já tinha sido feita pela promotora Karina Freitas na época que ela investigava a então prefeita Lidiane. Os argumentos descritos no pedido de afastamento que foi protocolado por doutora Karina, ela alega também dificuldades de produção de provas, porque ela, segundo a doutora Karina, do promotor anterior, ela dificultava bastante a produção de provas. Diante disso, o Ministério Público fez apenas um pedido de reconsideração, que vem a ser isso. Na época que foi julgado esse pedido, a Lidiane Leite não era mais prefeita, porque tinha sido declarado vago o cargo dela por ter sido cassada pelo presidente Arão, com base na recomendação do Ministério Público. Como ela tinha perdido o cargo, o juiz não analisou o mérito do recurso. Ele disse, olha, deixo de julgar o recurso porque ela não é mais prefeita. Retornando aos autos, retornando ao cargo de prefeita, nós pedimos, olha, Excelência, o senhor não julgou nesse momento por ela não ser mais prefeita. Renovam nesse momento o pedido de análise para ver se há motivos ou não para a palavra.